Na última comemoração de Mario Day, dia 10 de março, tivemos a confirmação aí por Shigeru Miyamoto de que Super Mario Bros. 2, o filme, já está em produção e que em 2026 nós receberemos a continuação do filme, né? E na última entrevista aí com Jack Black, talvez ele tenha soltado aí o nome do próximo filme. Fala aí, Nintendista! Tudo numa boa? Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games. Uma nova opção pra você, Nintendista, acompanhar. É isso mesmo, galera! Em dezembro, numa entrevista pra Varite, Jack Black pode ter soltado aí o nome da continuação do filme de Super Mario Bros. 2, que vai vir agora em 2026, tá? Ele rumorizou aqui sobre esse filme, mas a gente sabe muito bem que Jack Black tem, sim, um potencial muito grande aí e muitas dicas que ele acaba soltando nos bastidores junto com os diretores, os roteiristas, acaba acontecendo aí no filme, né? Vamos então pra notícia e ver aí o que ele fala sobre o filme de Super Mario Bros. 2. Bom, galera, a notícia eu trago aqui do Mundo Geek, né? E durante uma entrevista recente com a Varite, Black foi solicitado a fornecer uma atualização sobre The Super Mario Bros. Movie 2, né? A estrela revelou que encontrou o silêncio do rádio quase um ano desde o lançamento do primeiro filme, mas continua esperançoso de voltar para a sequência animada e até apresentado sua própria ideia sobre qual teria ser a legenda do próximo filme. Veja o que Jack Black falou. Só recapitulando aqui a informação, galera, essa notícia aqui é de dezembro, tá? Essa entrevista foi feita em dezembro, tá? Então ainda estávamos tendo a greve dos roteiristas, tá? E realmente nada estava sendo falado ali no meio de Hollywood, tá? Então por isso que até mesmo a continuação do filme do Mario foi silenciada aí por todo mundo, tá? Mas a gente depois ficou sabendo através de notícias que em 2026 a continuação seria feita, né? Então Jack Black disse o seguinte, tá? Tem sido um silêncio de rádio. A única conversa vem de mim e nem sei se tenho permissão para conversar. Estou ansioso para voltar às negociações. Estou lançando esse título aqui, ó. Bowser's Revenge. Acho que deveria ser um musical completo, como o que Todd Phillips supostamente está fazendo com Joker 2. Então o Jack Black lançou a braba aí e falou que Super Mario Bros 2 deveria se chamar Super Mario Bros. Bowser's Revenge, galera. Quem assistiu aí o finalzinho do filme, dando apenas um pequeno spoiler, viu que no final ali o Bowser foi preso pela Princesa Peach, né? Mas na continuação tudo pode acontecer aí para ele ter realmente uma revanche, né? Traduzindo uma tradução literal aí da palavra Revenge, né? Então ali a gente pode ter várias situações, tá? A gente pode ter talvez até o Bowser Jr. aparecendo para resgatar o seu pai. Pode aparecer o Ariel, o Aluid, ajudando o Bowser ali a sair da cadeia, tá? Pode ser até que o cogumelo azul tenha perdido o efeito e ele voltou a ser aquele grandão e tenha quebrado a cadeia e fugido, tá? Muitas possibilidades poderiam realmente acontecer, tá? Embora, galera, eu acho que para uma continuação, eu acho que eles não vão focar novamente no Bowser como vilão, tá? Eu acho que pode, talvez sim, no começo o Bowser ser um pouquinho vilão e tal, mas aí depois vai aparecer um vilão ainda mais poderoso. E aí sim, Peach, Mario e Luigi vão precisar da ajuda do Bowser para derrotar esse novo vilão, tá? Tem tudo a ver com essa cara, tá? Porque a gente sabe, através de alguns jogos que já aconteceram, como Paper Mario, né? Do Bowser vindo para o time do Super Mario e ajudando eles ali a enfrentar um vilão maior, né? A gente sabe que Bowser não é aquele vilãozão que realmente adotou e tal, que nem a gente vê em outras produções, tá? Mas em vários jogos aí do Super Mario ele é aquele antagonista, né? Ele é aquele rival amigo dos personagens, né? Então eu acho que não vai ser nessa pegada do Bowser sendo o vilão desse filme, tá? Mas o título aí, Bowser's Revenge, é bem legal mesmo, tá? Mas e você? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o segundo filme do Mario deveria ser um musical completo aí, que nem o Jack Black está falando? Você assistiria se fosse isso? Deixa aqui nos comentários para a gente continuar batendo esse papo. E como eu falei, galera, como o Jack Black tem muita moral lá dentro do estúdio, Pode ser até que ele tenha jogado isso aí para o diretor e pode ser que é uma possibilidade, né? Lembrando que aquela parte lá em que o Bowser canta no piano lá sobre pitch, 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 Foi o próprio Jack Black que insistiu para que o diretor colocasse na pauta do filme E realmente o diretor atendeu, achou que seria uma boa ideia e colocou no filme. Então, um título como Bowser's Revenge pode ser possível aí se ele encher muito o saco aí do diretor, né? Outra informação que rolou nessa entrevista, galera, é que existem rumores de que a Nintendo está trabalhando Num spin-off de Donkey Kong. Pois é, galera, na mesma entrevista a gente pode ver aqui, ó, que muito antes do filme ser lançado Já existia negociações sobre um possível Super Mario Bros. Movie 2 Com o presidente da Nintendo, Shikero Furukawa confirmando o interesse da editora Em produzir uma sequência caso o primeiro filme fosse bem sucedido Aí, aqui vem a informação do spin-off do Donkey Kong Também surgiram rumores de um spin-off centrado no Donkey Kong de série Rogan Já em desenvolvimento, embora nenhum relatório oficial tenha confirmado que isso seja verdade Após o sucesso de bilheteria do filme da Nintendo Confirmou que planeja desenvolver mais adaptações das suas propriedades Embora não tenha confirmado diretamente a sequência de Super Mario Cara, se existe o rumor de que vai vir um spin-off de Donkey Kong É muito possível mesmo, tá? A Illumination é famosa por fazer spin-off de seus filmes, tá? Por exemplo, o meu malvado favorito Tem vários spin-offs, curtas-metragens, né? Com focados nos Minions Então, seria muito possível eles fazerem isso, né? A gente sabe que a Illumination tem a parceria com a Amazon Prime, né? Então, os seus curtas vão pro streaming, né? Então, é bem possível eles fazerem alguns curtas-metragens com o Donkey Kong Focado naquele universo que a gente viu no filme, tá? Coisas pequenas de 20 minutos, de 15 minutos, tá? E a Nintendo também já fez isso com algumas das franquias deles, tá? Como, por exemplo, o Pikmin Pikmin, na época, o Pikmin 2, quando foi lançado Recebeu, o Pikmin 2 e 3, se eu não me engano Recebeu vários curtas-metragens aí de 15 minutos Em que mostravam ali as histórias do Pikmin acontecendo lá Em uma versão meio que cinematográfica Então, isso é muito possível de eles trazerem Donkey Kong aí Nesses curtas-metragens como esses daqui Dublado ainda por Jeff Rowling Que é o dublador em inglês do filme, tá? E você? Você também curtiria assistir um spin-off de Donkey Kong? Você gostou da interpretação de Donkey Kong no filme do Super Mario Bros? Deixa aqui nos comentários também Pra gente continuar batendo esse papo, tá? Então, essas foram as informações que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá, galera? Aí, o possível nome aí do próximo filme do Super Mario, né? Super Mario Movie Pausers Revenge E aí também o rumor que está rolando aí de um spin-off Da franquia Donkey Kong apresentada no filme do Super Mario 1 Agora em spin-off, tá? Gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários o que você curtiu Deixe o seu like E se está chegando aqui pela primeira vez Aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? Que trazemos notícias sobre a Nintendo Vai ser demais ter você aqui conosco Aqui também eu vou deixar outro vídeo Pra você continuar acompanhando os conteúdos do nosso canal E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games Tchau, pessoal!